Para vocês que estão acompanhando as redes sociais do portal tarobanews.com uma situação de homicídio foi registrada na tarde de hoje no Parque dos Ipes aqui em Cascavel, região oeste de Cascavel Segundo as informações dos populares, um casal estava dentro desse veículo no cruzamento da Rua Brusque com Bororós quando o suspeito chegou a pé e efetuou os disparos O homem morreu na hora e uma mulher está dentro do veículo em estado grave O SEAT ainda não chegou no local para prestar o atendimento, mas já foi acionado Várias equipes da polícia militar aqui prestando o atendimento A área está sendo isolada nesse momento para que eles possam fazer todo o atendimento e o levantamento aqui na cena do crime Mas a princípio o suspeito chegou a pé, efetuou os disparos e fugiu logo em seguida As equipes já estão ali fazendo o levantamento para começar as diligências e buscas pelos suspeitos aqui no local Daqui a pouco você confere a informação completa Música 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 Música